CS, Cersei 2, Counter-Strike 2, vamos que vamos, primeiro vídeo do canal, CF, tá aí? Bora, filhote, tá aqui, né? O cara é uma fakes, o cara ressurgiu das Fênix pra jogar CS2 comigo. Mano, já deixa o like, é o primeiro vídeo, se tudo der certo, vai lançar em junho, a princípio, o CS2, né? A versão final. Se tudo der certo, eu vou fazer CS Nubia Global. CS2 Nubia Global vai ser muito louco, velho. Bom, vamos lá, eita. Ó, nem eu nem o CF recebemos a chave pra jogar esse negócio aqui, e aí nossos grandes fãs de... Todo mundo lá. ...e Gustavo mandaram umas contas aí pra nós, e nós estamos jogando aqui pra fazer o vídeo pra vocês, fazer o conteúdo, tá ligado? Fazer o conteúdo, fazer o conteúdo, fazer o conteúdo, fazer o conteúdo, fazer o conteúdo. Ó, Block Moonlight, nossa, tá bonita, hein? Nossa, tá louca, hein? Ó! Nossa, mas a skill não muda, né? Muda a search. Nossa, nossa, nossa. Não, mas tranquilo, 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 tranquilo. Tô sob controle. Cadê você? Ô, um XAB aqui? Tech Nine? Vai, os caras não estão esperando uma tática dessa, não? Vamos fazer a Smoke. Cara, a Smoke agora, será que tá, 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 tipo assim, na mesma força? Ah, acho que isso daí não mudou, né? Não dá pra dropar? Não? Banguei. Vou Smocar lá. Vamos ver como é que é essa Smoke. Ó! Nossa, ela demora pra abrir, né? Você é louco, mas o bagulho abre que abre que é bonito. Tem no... Tem no janela, janela. Buraco, matou. Plantado. 3x4. Vantagem nossa. Tem um no escuro, morreu. Tô na porta aqui. Vou pular a porta. Vou sair pra fora da porta. Ninguém? Ninguém mesmo. Os caras tão no escuro. Ô! CT. Tomou tiro. Os dois, os dois. Tô na esquerda aí, CT. Ai, tô cego pra caramba. Peguei. Boa. Boa, CF. Boa, CF. Boa. Ô, na moral. Primeiras impressões do CS2. Tá bonito. Tá parecendo Valorant. E Fortnite. Misturado. Jogo de verdade agora, né? E... Eu tô broxado que eu não tenho nenhuma skin. Mas tudo bem. Né? Melhor jogar sem skin do que não jogar. Certeza. Vamos ver se eu conseguir ganhar. O importante é... Do meio. Já foi. Mano, eu tô com a C4 aqui. Vocês vão lá? Nossa, tá muito bonito, velho. Tá muito bonito esse jogo, mano. Tá muito... Olha isso... Mano, olha isso daqui, velho. Olha isso. Que bagulho bonito. Cê tá doido. Cê tá doido. Com moral. Vamos pra A. Aê. Beleza. Nem joguei. Mas... Ô, cê não gostou das skins, Helio? Eu achei muito irado, mano. Olha... Olha essa P250 aqui, ó. Cadê? Drop aí. Tá no chão. Uá. Olha só. Olha os adesivos. Espera, espera. A adesivinha dela pra cê ver. Cê tá doido. É rolo, né? Olha... Mano. Parece que o efeito holográfico tá trocando diferente do que era antes. Tá bem diferente. Tipo, parece que ele não tá mais... Ele não tá mais trocando efeito holográfico, tipo... Mexendo a arma. Eu não sei. Tá diferente, velho. Não sei se eu gostei disso, não, mano. Isso vai dar uma diferença boa nas skins, né? Pegou? Vai dar uma diferença, mas não sei se... Boa. Tipo assim, não sei se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim, tá ligado? Nossa, filhote. Viu isso? Não vi. Eu vi o cara, mas não vi o seu tiro. Nossa, essa smoke tá muito diferente, mano. E olha a diferença das cores, ó. Tem a smoke CD. Olha pra ver a perna do bicho. Tem cor nas smoke? Tem, tem. A smoke do TR é amarela, a do CT é azulzinha. Sério? Sim. Será? Oh. Não sei não, mano. Confia, pô. Confia. Quer apostar Blue Jayme? Não. Nossa, olha o trabuco que é a smoke na cintura aí, ou é a molotov? Na onde? Na sua cintura, na cintura do cara. Olha aí. Oi, fica na cintura do cara a garrafinha de tomar água, mano. É molotov. Que doido, velho. Não sei se ficava antes. Acho que não. Pelo menos desse jeito, não. Ai, cacete. Tem uma ca... Oh! Miado, 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 miado. Boa. Mano, tá muito doido esse jogo, velho. Tô gostando pra caralho, tô hypado. Cara, tá muito bonito o jogo, de verdade. E não tá pesado. Tipo, tá rodando leve, tá ligado? Não tá rodando, tipo, como se fosse um puta de um gráfico foda, tá ligado? Tá rodando levinho, mano. Tá bem otimizado, né? Que é a ideia da Source 2 mesmo. Tá, tá bem otimizado, tá bem bonito. Deixa eu ver essa OP aí. Cara, eu não tô conseguindo jogar fora, meu... Eu não sei qual que é a bind... A minha scout aí, filhote. Eu não sei qual que é a bind de dropar o item, mano. Ih, não passou ninguém em meio. Vai B, vai B, vai B, vai B. É rush A, é rush A. Nossa, os caras tão rushando já. Tem varanda. A smoke parece que ela tá pesada, sei lá. Tem na varanda? Nossa, filhote. Nossa, tô conseguindo pular. Tô conseguindo pular. Os caras mataram o nosso time inteiro. Matei um cara na faca. Isso do nada. Qual é o C4? Mano, não sei. Eu tô aqui no fundo. Os caras tão com a nossa C4. Ah, não. Eles não sabem que o C4 tá aqui. Ai, veio o escuro. Ah, fudeu. Tô sozinho. Ah, dá pra fazer. Ah, que isso? Ah. A AWP tá diferente. A AWP tá diferente. Eu não transferiu ainda. A skill do CS1, o 2. Não, a AWP tá... A AWP tá diferente, mano. Eu vou comprar ela de novo. Quando você dá uns... Tem alguma coisa diferente? Será que é o barulho? Barulho só. Não, não pode ser só o barulho. É só o barulho. Não, não é possível. Tá mais devagar pra abrir o scope da AWP. Parece. Parece. Ah, o segundo scope demora muito mais pra abrir. Tá ligado? Tipo, você dá dois cliques, assim, de uma vez e abre os dois. Não dá mais pra fazer isso. Demora mais, eu acho. Ou eu tô doido? Eu acho que você tá doido. Nada B. Nada B, nada B, nada B. É, nada B. Os caras não passaram, mano. Não sei o que o meu time tá fazendo aqui no A. Todos A, guys. Todos A. Vamos B. Você consegue B, Seth? Ah, já passei B, tô A aqui agora. Ué? Vou plantar na B, então. Só pra ser diferente. Para a varanda aí. Tem ninguém B, velho. Pode plantar. Tá, vou plantar, vou plantar. Mano, o jogo tá muito louco, velho. Na moral, mano. Eu tô achando, tipo, vai demorar um pouco pra galera se acostumar e começar a tryhardar, tá ligado? Ó, o plantezinho? Tá muito clean, né? Ah, puta que pariu. Agora eu me fodi. Um X3? Ah, ô louco! Ah, era o Highlight. A movimentação tá meio diferente, tá ligado? Ah, meu Deus. Tá meio pesado, ele tá meio devagar, cara. Não sei, mano. Nossa, eu não matei nada. Você matou 10, velho. Ah, não. Ô louco. Ô louco. Minha skill já veio, né? Eu fiquei só, eu fiquei só, tipo assim, trolando, tá ligado? Não, não. Vou matar agora, mano. Partiu. Quer entrar no fundo aí? Bora. Vou bangar lá. Nossa! Nossa, mano, eu não tô conseguindo dropar nada Tem alguma coisa errada na minha setting que eu não consigo dropar Nossa, mas o sprayzinho Tá meio diferente Tipo, o jeito que a barra aparece Tá pulando muito, tá pulando muito a arma B é nossa, viu Tá, 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 tá Um skin aqui Matando Vou pra B Nossa, fodeu 2x2 Peraí, mano, peraí, peraí, fica vivo, fica vivo Vou plantar O que você achou dessa mecânica da smoke? Você sabia que agora ela, tipo assim, ela preenche um buraco do mapa, uma parte, tipo assim... Eu não entendi direito É, se for um espaço pequeno, ela vai fazer, tipo, uma fumaça, né? Ela vai acompanhar, né? Isso Mano, eu acho que vai mudar pra caralho o game, né? Principalmente quando... Vamos supor, se tiver dentro da smoke ali, se tomar um HE já era, viado É, porque daí a smoke dissipa, né? Sim Não, mas smoke não é mais parede Ninja defuse Ninja defuse também acho que não vai existir mais Porque o cara vai estar ali defusando na smoke Se você atirar, abre um buraco É, é verdade, é verdade Ninja defuse vai ser quase impossível Então o jogo vai mudar pra caralho A mecânica do jogo ficou diferente, mano Cadê esses bonecos, mano? Ah, beleza, acabou o Ralf Os caras perderam o primeiro Ralf, beleza Show de bola Partidinha curta, se a gente fizer mais 4 rounds, GG já Agora eu vou matar Bora Bora, bora, bora Fazer o respawnzinho mesmo Droppa o SP aí Mano, eu tô com um P2000 aqui, velho Mas tá bonito, hein? Olha aí Valeu, valeu E aí, tá tendo valorante Feelings, como é que é? Tá parecendo o CS, tá parecendo o Valorante Mano, é um CS Bem mais bonito Bem mais bonito Tá bem mais bonito mesmo Mas a jogabilidade tá igual, velho Tipo, não parece que mudou a jogabilidade do jogo, né, mano? Porque, ó, tô matando 5 aqui Continuo pro player Não mudou nada de jogabilidade Sim Vai, cadê o 5K do pai? Acho que tá varanda, velho Boa Respeita a minha B, porra Respeita a minha B Cara, esse gráfico tá sensacional, velho Eu não tô acreditando ainda, mano Tá sensacional Porque tá dando pra jogar no máximo sem lag, velho Tipo, tá muito liso, mano Tá muito liso pra essa qualidade gráfica, tá ligado? Sim Tá bizarro mesmo, velho Bizarra realmente liso pra um jogo bonito desse jeito, mano E outra Por ser a versão beta, né? Closed de beta, velho É exato, mano Vai durar muito ainda Nossa, imagina isso aqui quando for lançado, tipo Eu não vi nenhum bug, né? Não sei você É B, tudo B C4 Mano, eu quero ver A galera vai aprender a usar essas smokes ainda Tipo, pra Sei lá Pra matar e tal Mas Ah, os caras que nerdeiam o game É, então Tipo, você acha que não vai ter um monte de Smoke on the way, tá ligado? Vai ter muita coisa, mano Muita coisa nova, tá ligado? É tipo um novo jogo Uma nova, um novo meta Né? Uma nova forma de jogar Tô hypado, velho Tô hypado, velho Nossa, eu também Pelo amor de Deus Tá muito bom esse jogo, velho Eu quero jogar com as minhas skins, mano Bora Vamos ganhar O fogo tá bem diferente, né, mano? Tipo Oito Não tá aquele laranja Escroto De videogame, né? Tá um bagulho mais real mesmo, né, mano? Tem um aqui no carro Eles puxaram muito Mano, o sangue também Tá uma parada bem diferente É, eu não percebi Cara, a Smoke Ela tá ocupando muito mais espaço Tá ligado? Isso é um negócio que eu consegui Meio que perceber, assim Scout no carro E tem e-mail Olha Mas não dá pra enxergar Porra nenhuma Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sabe aqueles bug da Smoke? Não vai existir mais isso, mano Aquele bug da Smoke Tipo assim, o cara aparecia No meio da Smoke Quando jogava uma Molotov Não vai mais ter isso, mano Com certeza Cadê o último? Deve tá pra B Ah, tá na B Boa, maluco É isso Ensina Olha como é que tá bonita Essa skin também, cara Nessa conta Tem algumas skinzinhas E já dá pra ter uma noção Tá ligado? Mesmo não sendo as skins mais Factor New Raras e tal Já dá pra ter uma noção Que ficou muito massa, velho E dá pra gente É, você ficou sabendo Que dá pra inspecionar a Zeus Agora? Mano, como que faz isso? Comprar a Zeus Bota ela na mão E inspeciona Igual a arma padrão Igual a arma padrão Mas não dá pra fazer isso Muito louco, velho Eu acho que era um Mogul Ip errado, né? Que na teoria Ai, caralho Os caras Puxaram varanda Puta que pariu, mano Puxaram varanda Os caras no meio Não falaram nada, velho Cacetada, mano Faz uma pra Deus ver Vai, CF Bota na tela do pai aí Olha os adesivos 9zzinho, mano Ai, mudou o spray Pelo amor de Deus, hein, bicho Ah, o pai tá com o spray do Valorant ainda, né? Mano, eu não sei se mudou mais alguma coisa Tô tentando entender se mudou mais algo Mano, eu acho que tá O cara perguntou no chat ali o que estão achando Muito bom, mano Muito bom Muito bom Muito bom Bom pra caramba, velho A interface do bagulho tá meio esquisita, velho A interface tá super, hiper, mega moderna, né, mano? É isso que a gente não tá acostumado ainda É, muito clean, né? É, a gente não acostumou ainda com essa interface Mas ela tá boa, mano O cara falou ali Que jogo horrível Porra, não tá horrível, mano Não tá horrível Tá bom pra caramba, mano O jogo Eu tô achando uma delícia Tipo, parece outro jogo Parece um jogo novo, claro Não parece o mesmo joguinho Que a gente tá acostumado a jogar Sim Tem um aqui no fundo Caralho Os tiros passando pela smoke é bizarro, filhote É, mano É louco, né, mano O bagulho abre um buraquinho Buracasso E repara na diferença da cor Você não reparou ainda, né? Da smoke? Não faço a menor ideia, mano Passou a varanda Passou a varanda? Passou a varanda Vou ficar aqui no fundo, então Nossa, tem dois aqui, mano O carro, já Tô indo ao fundo Tô indo ao fundo Vou só beitar Ih, esconderam o bonde Bomb, bomb, dois bomb Alpezinho Barril Alpe e barril, eu acho Tá diferente pra caralho O jeito que azarima tira, mano Peguei, Pj Dá tempo, será? Dá tempo ou não dá? Confia que dá, confia que dá Ué Não deu nada Você largou? Não, eu segurei Mudou, mudou alguma coisa Ah, não é possível Você ouviu a musiquinha? Ouvi Uai, será que mudou a hora da musiquinha? Ah, eu acho que você largou Não, mano Não larguei Eu fiquei segurando a C4 Tô doido? Como que eu ia largar? Como que eu ia largar a C4? Você acha que eu sou retardado Mental Eu acho que faltou Não, mano Faltou chegar um segundo antes Ó, velho Isso que faltou Eu acho que vai ser tudo fundo, mano Tem meio É nosso Olha aí, smoke Que AP, velho O bagulho é mó Profundo agora Tá ligado? Parece que ela é maior Ela é 3D Ela não é mais 2D Entendeu? Ganha Galera, esse daí foi o CS2 Primeira partidinha minha do CF aí Olha que louco o menu, velho Muito louco, velho Muito irado Se vocês querem mais vídeos Mas com skins bonitas Deixa um like A gente vai tentar descolar isso aqui aí CF, manda um tchau aí pra galera Valeu, rapaziada Ansioso, hein? Ansioso demais Mais vídeos em breve Falou Falou Tchau Tchau Obrigado.